Olá, amados de Deus, que prazer, que alegria estar de novo em contato com você através deste programa, nosso objetivo aqui é anunciar o evangelho, este evangelho da graça de Deus, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por graça pode habitar em nós. Você pode ser um aliado nosso, um companheiro nosso, os links e endereços estão aí na tela da sua TV e nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração, com as suas orações, com a sua divulgação, com a sua participação, colaborando para que este programa se divulgue, se mantenha e que essa disseminação vá para um público cada vez maior e que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado e vidas sejam alcançadas e nós possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é um companheiro nosso nessa jornada, nós contamos com a sua participação. Já, já, nós voltamos. A Livraria Pibilondrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria Pibilondrina e conheça ainda mais. Livraria Pibilondrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br. Hoje, nós estamos aí na beirinha do último dia do ano e nós precisamos saber como é que nós estamos na nossa vida. E nós queríamos falar um pouquinho sobre a cultura cá de baixo e a lá de cima, para dirigir a nossa vida durante todos os 365 dias do ano. Jesus disse em João, capítulo 8, versículo 23, Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Jesus diz aqui que há dois níveis de existência, o de baixo e o de cima. Todos nós já nascemos em um mundo caído, um mundo de baixo. Somos da terra e vivemos ao réz do chão. Esse mundo inferior vive da possibilidade da depressão de um ego sujo e sujeito às ambições altivas por trás da máscara da face. O planeta despencado é o terreiro onde brotou aquele pecado sutil que propõe tornar o ser humano como se fosse Deus. Assim, a turma cá de baixo se exercita ao máximo na tentativa de alcançar o terraço lá de cima. Na prerrogativa de sua grandeza, essa prostração, entretanto, não nos deixa prostrados, abatidos. Pelo contrário, ela nos mantém emproados. Nós somos caídos, mas queremos ser erguidos e maiores. Somos uma raça caída, sim, embora nos apresentemos bem caiados com a tinta soberba da celebridade, da grandeza, da imponência. Fingimos até ser mendigos, mas o que cobiçamos nas entrelinhas é ser de fato sua alteza. Sofremos nas entranhas com o nosso nanismo, sonhando sempre viver num corpo de gigante. Que apetite vorais nós temos pela notoriedade, pela importância, pela grandeza. A gente do nível caído nunca se nivela por baixo. Comporta-se, às vezes, como criança birrenta, sempre aspirando o pódio, os altares, as plataformas. A luta pelo trono é a trama grande do poder. Todas elas caracterizam a inconfidência maneira, não mineira, que ocorre pelas vias do velho Adão. Este cara que nós nascemos com ele, este ser emproado e complicado, que tem dificuldade no esvaziamento, apetite de inveja voraz, que nos compara com outros e nos mantém sempre insatisfeitos. Todos os que nascem neste mundo já nascem caídos, mas inchados, obesos, gordos. Somos todos cá debaixo e com uma baixa estrutura, contudo vivemos como se estivéssemos por cima, como se fôssemos donos do universo e bem obesos de nós mesmos, cheios de direitos, brigando por picuinhas. E o ciúme reina nos bastidores, tanto dos nossos lares, como das nossas empresas, da sociedade em geral. As coisas mais comezinhas geram uma guerra nuclear entre famílias e pessoas que estão ali no meio. Esse estilo rasteiro instala-se, assim, sinuoso no imaginário idealizado de quem se acha o centro do cosmos. O ser humano no pecado é como um verme microscópico tentando vestir o kimono de uma baleia. É um bichinho pequeno, mas que quer ser um monstro. E foi por isso que Jesus propôs um outro nascimento para o homem. O nascimento espiritual. Ele foi incisivo com esse tipo de vida que nós vamos chamar de a vida VIP, que é a vida do céu, alta. Em verdade, disse Jesus em João 3, 3. Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu estou falando isso bem no finalzinho do ano, para você pensar que vai começar um ano novo. Se as coisas não mudarem e você mudar, e você for mudado, pela graça de Deus, você vai ter uma outra perspectiva de vida. Essa conversa que Jesus teve com Nicodemus, essa conversa não foi com um bandido. Nem esse assunto ficou ligado apenas aos marginais. O novo nascimento fala de uma descendência que procede do alto e que está relacionada tão somente com as questões da vida espiritual. Não simplesmente com questões de moralidade ou de conduta, ou de virtudes. Exemplo de virtudes entre as pessoas. Não, não. Tem muita gente virtuosa, muita gente moral, muita gente que tem uma conduta exemplar, que precisa nascer de novo. O novo nascimento tem a ver com a confiança. Nicodemus era gente fina, ele era nobre, ele tinha status, ele era gente da elite, mas precisava do novo nascimento, precisava nascer do alto. Não basta ser correto, é preciso ser confiante e confiar em Deus. Crer em Cristo. Novo nascimento não é uma questão de ficha limpa ou ficha suja. Pois todos nós precisamos nascer do alto, nascer de cima. O cordão umbilical deste nascimento proposto por Jesus é a confiança no alto. E nunca há autoconfiança naquele que não merece a menor confiabilidade. O que é nascido da carne, Jesus disse em João capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se trata aqui de eu nasci na carne agora, não, vai continuar a carne. Mas é preciso uma coisa de cima. Veja aqui que são duas realidades bem diferentes. Não confunda o nascimento físico carnal com o nascimento espiritual. O nascimento cá de baixo é da carne. E cheira a suor. E apodrece, morre. E essa, por melhor que seja, a carne é instável, é traiçoeira. O profeta Jeremias nos diz, no capítulo 17, no versículo 5, que o Senhor disse, Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A carne mortal é fraca. A autoconfiança é maldosa, é maldita. O que é nascido da carne, para Jesus, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Veja mais uma vez que são dois nascimentos distintos em origem e distintos em propósitos. Veja também como Jesus explica que um é espiritual e o outro é carnal. O Espírito, diz Jesus, em João 6, 63, o Espírito é o que vivifica. A carne, para nada aproveita. As coisas que eu vos digo são Espírito e são vida. Segundo Jesus, para alguém entrar no reino de Deus é preciso nascer do alto. E se você estiver achando que isto é uma coisa impossível, realmente é, mas é Deus que faz. você pode estar na igreja, você pode ser uma boa pessoa, isso não quer dizer nada. Você precisa, realmente, de um nascimento espiritual. Os dois nascimentos são indispensáveis para o ser humano poder participar do reino de Deus. No capítulo 3 de João, verso 5, ele diz, em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Fica claro aqui que é preciso dois nascimentos para entrar na família de Deus, na família de Abá, do Pai. Não basta nascer da carne. É preciso nascer do Espírito. Para que nós possamos enfrentar este mundo e este novo ano, nós precisamos de uma vida espiritual que nos dê suporte. Eu quero dar uma paradinha aqui e já já eu vou voltar para a gente considerar mais alguns aspectos. A Livraria Pibilondrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria Pibilondrina e conheça ainda mais. Livraria Pibilondrina, de segunda a sexta, das 13h30, às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br Nosso livro hoje para a estante é Na Casca da Banana. Este livro fala da questão do pecado, o pecado dos pecados, o pecado da incredulidade. Quando alguns acham que o pecado original foi a maçã, outros acham que foi a banana, e nós estamos aqui analisando isto, que o pecado na verdade é a nossa incredulidade, a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa presunção, este livro trata deste assunto e você pode adquiri-lo entrando na livraria da Pibilondrina, tem uma loja virtual, você pode entrar lá e acessar os links que estão mostrando como você chega e você pode pedir este livro e você vai tê-lo em sua casa de modo bem, como é indicado lá e é uma forma de você, sem sair de casa, ter o livro nas suas mãos. Nós esperamos que ele seja útil para você, nós estávamos falando que há dois nascimentos, um nascimento da carne e um nascimento do Espírito. Jesus disse, na verdade, na verdade, vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pode ser que este sentido também aqui, nascer da água, quando nós estávamos no ventre das nossas mães, nós estávamos mergulhados no líquido amniótico no útero delas e pode ser que esta seja a visão do nascimento da água. Outro acha que pode ser a questão da palavra de Deus. Antes de nascermos do Espírito, no Espírito, nós éramos governados apenas pelos instintos da carne. Aquele que só nasce da água, da carne, e é cá de baixo. Enquanto que quem nasceu de cima nasceu do Espírito e vive a vida espiritual cogitando das coisas lá do alto e tem agora uma mente nova, uma nova mentalidade. Tem agora aquilo que a Bíblia chama de a mente de Cristo, uma mente espiritual. mas entre o primeiro nascimento, o da carne, e o segundo nascimento, o do Espírito, tem uma morte compartilhada com Jesus. É preciso que a vida da alma contaminada pelo egoísmo do pecado morra juntamente com Cristo. É preciso que nós ganhemos esta revelação. Paulo, o apóstolo aos gentios, entendeu este ponto de vista muito bem, colocando o nosso novo nascimento, o nascimento do alto em união com Cristo, em correlação com Cristo. Ele nos diz isso em Colossenses no capítulo 3, no versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Para que nós tenhamos ressuscitados juntamente com Cristo, tínhamos que ter sido crucificados e sepultados juntamente com Cristo. E a nossa inclusão do corpo de Cristo na cruz é um ato da misericórdia de graça de Deus que faz com que nós sejamos participantes, todos aqueles que creem deste modo, são participantes desta realidade espiritual. e quando nós ressuscitamos com Cristo, isso é espiritual, isso não é físico e nem psíquico, quando nós ressuscitamos com Cristo, nós participamos de uma nova identidade. Para ressuscitarmos com Cristo, era preciso que nós morrêssemos com Cristo. Para que nós morrêssemos com Cristo, era necessário sermos incluídos em Cristo. para sermos incluídos em Cristo, tínhamos que ser atraídos por Cristo. A vida da carne encontra-se no sangue. A carne e o sangue não podem entrar no reino de Deus. O reino pode dizer assim, nem que a vaca tussa. Por melhor que seja a natureza humana, essa encontra-se contaminada até a medula. A natureza terrena de Adão tornou-se perversa, corrupta em sua essência. Corruptos não são só os políticos que a gente vê aí, a turma que alava jato. Corrupto sou eu que preciso desse novo nascimento. Se eu não ganhar esta revelação, eu não terei parte no reino de Deus. O velho homem é inaproveitável no que diz respeito ao reino de Deus, evidentemente. Ele tem que morrer. Adão, quando criado, tinha uma natureza terrena sem pecado, mas depois de sua descrença no jardim do Éden, ele adquiriu uma realidade perversa que é transmitida aos seus descendentes. Essa natureza é denominada na Bíblia de velho homem, escravo e executivo da rebeldia em toda sua prole. Todos nós já nascemos com esta natureza. A questão agora não é o quanto de bondade ou de maldade há nessa pessoa, mas o quanto ela é autoconfiante orgulhosa nos bastidores. Não se trata de conduta certa ou errada, embora isso seja importante. Porém, onde cada um está plugado, recebendo a energia vital do seu modo de viver? É em si mesmo que leva ao orgulho ou é em Cristo Jesus que nos leva ao esvaziamento? Cristo era de cima, mas para libertar a turma cá de baixo, contaminada pelo egoísmo, desenfreado, ele teve que vir para cá. A encarnação de Cristo lá de cima, do Cristo de cima, no Jesus histórico cá de baixo, tinha como objetivo entrar no império do pecado e da morte e deste modo receber o castigo da raça adâmica que a raça merecia a fim de desfazer o motivo por um amor sem limite, desfazer esta caca cósmica que o pecado fez na natureza humana. Deus da estrutura de um homem tinha como propósito bem definido esvaziar o ser humano da sua arrogância de ser como Deus. Jesus em tudo dependente do seu pai e vivendo somente pela fé é o arquétipo do ser humano liberto do pecado e totalmente confiante na suficiência de Deus. Para nós que somos membros dessa raça adâmica nós necessitamos do nascer do alto e isto não significa perfeição absoluta mas dependência total daquele que é perfeito que é Cristo. Não se trata de moralidade irrepreensível embora a ética dos filhos de Deus seja elevada mas trata-se de uma vida de confiança na pessoa e na obra de Cristo. O ano novo está começando e você pode ter uma vida de dependência de Cristo Jesus e não de dependência na sua capacidade no dinheiro na política essas coisas podem ser úteis mas nós precisamos de um nascimento do alto disse Jesus em Lucas 24 49 eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder nós precisamos da vida do alto e nós precisamos do poder do alto para viver essa vida cá embaixo senão vai ser muito difícil nós termos a capacidade de viver nesta vida carnal neste ano que vai iniciar uma vida de poder que nos capacite a vencer as circunstâncias porque neste mundo ninguém vive sem sofrimento mas nós precisamos do poder do alto uma pessoa gerada do alto pelo Espírito Santo através desta inclusão na morte e ressurreição com Cristo uma pessoa revestida do poder do alto mediante sua inclusão no batismo no Espírito Santo e pensando os pensamentos do alto movidos pela vida de Cristo que habita em seu novo ser é realmente uma nova criação revestida do novo estilo de vida o estilo do alto capaz de suportar as mazelas deste mundo e enfrentar tudo isto com confiança a pergunta que eu vou fazer para você você já nasceu do alto você já nasceu de novo eu não estou lhe perguntando se você tem uma vida bonita do ponto de vista moral o que quero saber é você confia apenas em Cristo para a sua inteira vivificação espiritual para a sua justificação diante de Deus para a sua santificação neste mundo caído para a sua glorificação no final das contas Jesus Cristo e tão somente Jesus Cristo é a única razão disto e nós queremos que você leve isto a sério que Deus lhe dê essa experiência a experiência do novo nascimento e que tenha um ano muito feliz para a glória de Deus feliz ano novo em Cristo Jesus e que Deus